Os clubes sociais negros, locais de resistência cultural e de preservação da memória. Que o negro ele tem um papel acima de tudo de resgate, de resistência. Que a gente não tinha espaço. A história da Sociedade Cruzeiro do Sul de Novo Hamburgo é o tema do documentário Milanina. A Cruzeiro do Sul é pioneira, né? Era uma sociedade de requinte. Nação, sábado, sete e meia da noite. A CIDADE NOVO Hamburgo